No programa você vai se deliciar com a gastronomia. O resumo do dia está aqui no pesqueiro do senhor Madruga. O peró pegando uma pacupeva atrás da outra e essa pacupeva vai para a panela. Essa aqui é a pacupeva vai para a panela, é a pacupeva ensopada do pesqueiro do senhor Madruga em Barrancoto. E o processo agora passa para as mãos da Edna Figueiredo. Edna, a pacupeva está viva ainda, você vai fazer agora. Agora eu vou limpar, escamar, retalhar. Pacupeva retalhada, olha a quantidade delas aqui, cortando a mandioca, bem seca. Olha como está sequinha, saborosa, macia. Agora nós vamos colocar a panela no fogo e tem um segredo aqui do rio abaixo. Nós fazermos a pacupeva com a própria gordura da pacupeva. Aí nós vamos colocar, vamos fritar, vamos colocar o alho. Um pouco da cebola, aquela mandioca seca que nós descascamos. Tomate para dar uma cor especial. Uma cor especial. Agora nós vamos colocar um pouco de água, um pouco do sal. Uma pitadinha de sal. E deixar uns 10 minutos para cozinhar. Edna, já deu um susto na mandioca, pré-cozida, chegou a vez da pacupeva. Da pacupeva e mais temperos ainda. Ela vai armar agora a panela, mesmo porque depois que colocou aqui, não pode, com a colher não pode mexer mais. É como se fosse arrumar um prato, né Edna? Bem delicada, porque a pacupeva é um peixe bem sensível. Ela vem por camadas, né? Um pouquinho de tempero no meio. Um pouquinho de cebola. E a Edna vem jogando mandioca também no meio ali, intercalando. Agora vem cheiro verde. Esse cheiro verde aí, Edna, tem o quê? Cebolinha. Cebolinha e coentro. São 40 peças, 40 pacupevas nessa panela aqui. Mais um pouquinho de sal agora, sal a gosto. E aí ela vem com um pouquinho de água agora. Na sequência a tampa. Quantos minutos? Uns 20 minutos, porque a mandioca já está pré-cozida, né? Agora só vai cozinhar a pacupeva. Pacupeva, pintado, pacu. O que pedir aqui sai do pesqueiro do Seu Madruga? O diferencial do pesqueiro do Seu Madruga é que você escolhe o peixe na hora para você comer. Temos pacupeva, fazemos piau, peraputanga, pacu assado, mujica de pintado. Enfim, todos os peixes e temos o bagre. A pacupeva pronta. O nosso muito obrigado. Nós que agradecemos você e o Roberto França. Sejam bem-vindos. As portas estarão sempre abertas para vocês. E aí O nosso muito obrigado. Obrigado.